O que vira pode ser? Dá pra filmar bem? Dá um zoom assim nessas árvores pra ver as folhas todas picadas. É, tá bem picado. Tá, tá. Olha aquela ali, a palmeira. Olha aqui. Olha essa daí. Então Virgílio, estamos aqui chegando na casa da Patrícia, de Tariri. Uma coisa chamou atenção nas estradas. Tem fazendas de bananal enorme. Tô achando que deve ter tido chuva de gelo aqui. Aqui, todo o bananal na estrada, tá toda com as folhas picadas assim, ó. Quebrada e picada. Tô achando que deu muito gelo aqui, chuva de gelo. Olha como é que são todas danificadas, ó. Olha aqui, ó. Todas as fazendas de banana, ó. Só pode ter sido gelo. Só pode ter sido outra coisa. Então vamos saber daqui a pouco. Todo o bananal, viu? Aqui também, ó. Olha o estado delas. Olha, se puder dar um zoom. As folhas todas machucadas, cortadas e já secando as ponteiras. Olha, corta folhagem seca já. Pela destruição, né? Vamos saber daqui a pouco se foi gelo ou não. Mas tá estranho isso aí. Quebrada, que estão perdendo peso por desidratação. O dono da boiada vai entrar numa fria. Aquelas 5 mil cabeças de boi, ele vai conseguir vender. Ele vai ter dinheiro, comprar ração, pra sustentar 5 mil boi. Eles não conseguem ficar mais no pasto. O manejo mudou de rebanho grande. Eles não tem alternativa. O manejo de grande porte de plantação, grande porte, mudou. Não tem como manter grande plantação. Grande boiadas, grande produção de animal, não tem como sustentar com ração. Que é impossível deixar no pasto. Não tem condição. Os animais estão perdendo peso embaixo do sol. Olha aqui. Você sabe entender o que eu tô falando? O pessoal não tá perguntando o que tá acontecendo. É. Por exemplo... Tá procurando um botão? Ele começa pequenininho. Eu sei, eu tenho lá em casa. Tem? Tem. Olha aí, eu conheci pra você. Não mãe, eu vou levar a semente, pra colocar do lado de fora. Meu olho bateu e ele me parou. Cadê o Patrício? Patrício, ó. Chega aqui. Não, eu quero... Tem semente? Dentro do carro que mora atrás... Achei aqui, ó. Só que... Tem que pegar alguma que tem madura. Aqui, ó. Alguma coisa aconteceu. Essa daí, esse aqui parece... As folhas estão machucadas, estão queimadas e estão quebradas. Isso não é época disso. Falei... Caiu gelo aqui ontem? Falei, não. Não tô sabendo. Falei, não. Alguma coisa aconteceu nessa semana aqui. Aí cheguei agora, disse que ontem deu um vendaval aqui. Deu. O bananal todo quebrou as folhas. Duas ou duas na semana, né? E a chuva forte. Muito bem. Sabe o que vai acontecer com essas folhas que já quebraram? Das bananeiras? Elas vão secar todas. Porque cortou o andamento de seiva delas. Galhos quebraram, ou entortaram, ou repicaram. Então, o que acontece? Tá só lá. Não, mas tá cheio de caixa de banana aqui. Vai custar pra amadurecer. Porque a planta estressou. Ela para de soltar energia. O bananal vai atrasar. Vão perder banana de qualidade, que ela vai ficar fina. A banana não vai pegar peso. A próxima safra do ano que vem, escrevo, cai 50% de banana. Ela vai levar 3 anos pra recuperar. Seu clima ajudar a partir do ano que vem. Se continuar estressando, o bananal que tá aqui é regressão. Começa a regredir agora numa etapa. E ano que vem, se continuar o calor assim, Continua tendo estresse na planta. Você entendeu? Então, a próxima safra tá comprometida. Vocês estão vendo que tudo tá vindo lento e quieto? Parece que não tá acontecendo nada. Não dá essa impressão? Mentira. Tá acontecendo tudo na nossa cara e ninguém tá percebendo. Olha, eu passei aqui na estrada. 8, 10 quilômetros olhando os bananal. Eu percebi que aquilo tá indo pra um coelho. Eu vim aqui tem quase um ano atrás. Não é que eu digo aqui ontem. Olhando, olhando, eu falei, aconteceu alguma coisa nessa fazenda de banana. Mal sinal. Olha, foi chuva de gelo e vem da válvula. Foi, foi duas aí na semana. Então vocês entendem o que tá acontecendo? A gente tá passando a doença que tá vindo, ela é muito velha. Então, eu me pergunto. Se você colocar produto moderno, químico, moderno, no chão, a banana vai melhorar? O senhor tá falando, se ela já tá estressada, ela não quer nem comer. Não, ela não quer nada no chão, tem que deixar a planta quieta agora. Cobrir o solo com matéria orgânica, não mexe na planta, porque ela já tá estressada. Não ponha produto químico, nem venda. Não quer nada. Esse bananal, eles vão ter que tirar, coisa que eles não vão fazer. Todas as folhas quebradas e torcidas que vão secar e vai dar doença, deveriam, com tempo de fazer, tirada de folhas. Bananeira pra bananeira. Vai tirar 40, 50% de todas as folhas quebradas e torcidas. Porque elas já vão secar. Essas bananeiras daqui 20 dias vão ficar todas secas as folhas. Vai ter que tirar, porque prejudica o pé. Se você já vai ter que tirar as folhas, vai sobrar duas ou três folhas do miolo só. Isso que eu ia falar. E a pinca da banana tá lá. É, queimando. Isso! Isso! A pinca da banana tá aqui, tá aqui a pinca. Sobrou duas folhas. Que eu tive que tirar oito ou dez folhas em volta. Quebrou. O vento rasgou. Detonou. Aí a bananeira tá aqui tomando 42, 44 graus de sol. Preste atenção. Isso! De uma planta com três, quatro folhas só. Não faz patossíntese. Ela já tá estressada. Vocês estão entendendo eu tô falando? Sim, sim, sim. Então, essa sacra que tá no pé já vai tá comprometida e a próxima mais aonde. Grave que eu tô falando, daqui seis meses ontem vocês me telefonam. Ninguém tem coragem de falar, alertar os coitadinhos do Baraná o que eles vão ter pela frente. Nós temos que alertar um outro. E não esconder enganar os coitadinhos. Todos nós estamos indo pro mesmo lugar. Olha que eu falei isso há anos, hein? E tem que ter coragem pra falar o que eu tô falando. Há anos eu falo isso. Eu tinha certeza. Tanto é que hoje tá dando um pouco já aí dos acontecimentos. Olha, tem cinco minutos? Vê se eu tô vendo errado. Quarenta e cinco graus. Cinco minutos na grama, pra quem quiser ver. Tava trinta graus. Agora, tem cinco minutos, Patrícia, que eu pus na grama? Não, não tem, não. Onde nós estamos aqui? É deserto Saara? Onde nós estamos? É a Nadia Citariri, São Paulo. Aqui é São Paulo? É a sete quilômetros de Peruíbe, da praia. E aqui em cinco minutos a grama tá com quarenta e cinco graus de calor? Que horas são hoje da praia? Que horas que são agora? Onze horas. Onze horas. Onze horas. Onze horas. O sol ainda não tá muito quente. E dá uma da tarde às quatro da tarde? Vai tá quanto isso aí? Vai dar uns cinquenta. Senta. Quarenta e cinco a quarenta e sete graus de calor. Você não sabia que as plantas tão com quarenta e sete de calor da meio dia em diante. Vocês não sabiam. Eu sei. Que eu já testei isso. Eu já vi. Eu quis ver como tava a temperatura do chão. E coloquei na grama o termômetro. Não tá na terra, não. Aqui ó. O quê? Trinta e dois graus. Olha aqui, mostra pro celular. Então dentro da casa, da Patrícia, aqui no leitoral. Aqui dentro, fresquinho, entre aspas. Sensação térmica é trinta e oito. Trinta e dois graus aqui na sombra, na casa. E sensação térmica? Trinta e nove aqui. Se aqui é trinta e oito graus de sensação na sombra, quanto tá lá fora? Quarenta e quatro graus ou cinquenta? Pessoal, quer um ventilador? Entenda, gente. O que vai produzir no planeta? Fale pra mim. Porque vai cozinhar tudo. Tão dizendo assim, um dia o planeta vai aumentar a temperatura. Mas que um dia? Já é. Já tá. Mas o que vocês tão falando na televisão? Já chegou o dia, né? Em dois mil e vinte... Já viu os trouxas falar isso? É. Em dois mil e vinte e oito, a temperatura da terra vai subir dois graus. Isso. Mas que dois mil e vinte e oito? Nós já estamos. Mas acorda, jacaré. O que vocês tão falando? Que isso? Já estamos. Gente, é grave. Tá provado? Eu tô assustando alguém? Eu tô te assustando? Na verdade. Não. Então, gente. Nós estamos numa época terrível de perigo. Mas só nós estamos vendo isso. Só os fanáticos veem isso. Por que esse silêncio? Fábrica de dinheiro. Ah, protetor solar. Sim. Olha. Essa sensação. Protetor solar também com a sensação quarenta, quarenta e oito graus. Não resolve mais. Não acreditem. Não funciona mais. Não. Passou da... 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 do calor, da queimação. Tá muito quente. A sensação quarenta. Vai passando. É. Tá provado? Tá. Bom. Então, antes da gente fazer o enxerto lá, brincar um pouquinho. Eu gostaria que alguém leia pelo menos essas sete, oito dicas, que é uma outra coisa. Você consegue ler? Você lê bem? Vê lá. Dá uma lida pra ver. o que nós falamos de milímetros de chuva milímetros de chuva 5 litros por dia um metro quadrado choveu 60 milímetros em duas horas dilúvio está claro isso aí o povo fala assim meu Deus mas por que está tudo cheio o solo ainda acoberto deixa eu falar uma coisa uma vez eu escutei um físico falar que já está no meu programa de uns 4 anos atrás achei muito interessante, eu também não sabia foi na TV Cultura perguntaram para esse físico mas ele estava falando sobre temperatura esse senhor e ele falou isso, olha, temperatura do planeta a média é 16 graus positivo, por isso que o planeta tem vida a luz solar, onde ela está o planeta no sistema solar é para ter vida animal, vegetal ele falou assim que o planeta tem um gatilho de entendimento de clima quando a temperatura de uma região do planeta ultrapassar 28, 29 graus que a média é 16 vem a chuva para resfriar aquela região para a temperatura de 28 graus cair para 25, 24 perto do 16 por que que está vindo chuva muito bruta ele explicou porque a temperatura está chegando nos 40 graus e a chuva que vem é mais violenta que o planeta está dizendo eu tenho que abaixar a temperatura de 40 para 20 como a... muita água então é muita água essas coisas terríveis que vocês estão vendo pelo mundo o planeta está se regulando para a temperatura cair e isso acaba dando uma desgraceira para o próprio ser humano porque ele provocou aumento do clima isso é um físico que falou isso é só para vocês saberem então o planeta tem inteligência tem vida total nós desregulamos ela se reorganiza e dá o troco é isso já deu uma treinada aí? já deu uma treinada? então só para ler alto só para a pessoa entender e aí nós já vamos já fazer uns enxertinhos aí bacana 40 e quantos graus lá fora? 45? tá bom, viu Virgílio? tá ótimo vamos calar 45 grãos vai de sol, tá? legal vamos manter a forma é uma coisa é sem a correção do solo com calcário calagem a nitrificação que é a absorção do nitrogênio pela planta é dificultada dois a cal faz a ligação entre a planta e os adubos três todo solo que tem a cobertura morta sobre ele não sofre erosão ficando o solo mais úmido e com a vida microbiana do subsolo ativa melhorando a fertilidade do terreno quiser que eu pare? óbvio isso já faziam os egípcios e estão ensinando a humanidade de 30 anos para cá o contrário você entende? Egito já fazia isso 4 mil anos atrás continua? manda as abelhas melhoram 50% da produção de todo tipo de alimento pela sua polinização na florada nos últimos 20 anos as abelhas vêm diminuindo no planeta por uso abusivo de agrotóxico esta está ocorrendo uma queda de produção de alimentos por morte das colmeias o excesso do adubo químico nitrogênio pode causar aborto na florada das frutíferas e ou não amadurecimento dos frutos fica dura a fruta que nem uma bola de bilhar muito nitrogênio químico nitrogênio a planta a fruta cresce endurece ninguém fala isso vamos lá 6 os nutrientes devem estar em equilíbrio entre eles o desequilíbrio de um nutriente pode inibir um outro nutriente causando uma desordem na nutrição da planta muito bem porque que o churume eu falei o tanque cada mês você põe um tipo de esterco diferente nutrição diferente de esterco tem um entendimento da própria natureza ela observa o que ela quer que o pomar fica legal porque o natural do churume equilibra o solo cada esterco tem um tipo de nutrição diferente do outro animal isso traz um equilíbrio no solo é isso que quer dizer 7 o adubo foliar nas frutíferas é importante já que nutre as plantas com o nutriente necessário rapidamente mobilização na folha as leguminosas que são várias que são várias são fundamentais para fertilizar um solo esgotado já que é que estas absorvem o nitrogênio do ar e armazenam em suas raízes e as transferem ao solo pouco a pouco além de deixar sobre o solo além de deixar sobre o solo um grande volume de folhagem folhagem do feijão que você colheu cortou o pé o feijão fica no chão e a raiz dá umas bolinhas branca que ela tira o nitrogênio do ar forma bolinhas brancas você estoura na mão que nem bolinha de gude só que você estoura ela aquilo é nitrogênio puro que ela tirou do ar e ela derrete no chão aquele nitrogênio manda nitrogênio para as plantas natural não é nitrogênio químico natural e deixa a planta mais verde por causa do nitrogênio das leguminosas são feijão e os primos dos feijão o churume é um grande aliado do agricultor pode ser preparado com cinza da madeira ou farinha de osso ou torta de mamona ou torta de amendoim ou torta de casca perdão de cacau ou humus de minhoca ou torta do algodão ou qualquer esterco animal curtido é vasta a gama para uso sendo uma rega sendo uma rega no mês no entorno da planta tecnologicamente quem entendeu isso é o que se faz o correto há séculos que fizeram a gente desaprender e deu tudo errado estou falando que eu tirei de livros dos anos 40 e 50 do Brasil resumo que eu tiro o que é importante esses livros tem mais de 60 anos ué então por que a modernidade deu errada porque agrediu o planeta com química em toda a parte do planeta isso não agride estamos falando matéria orgânica natural estamos falando esterco de qualquer animal estamos falando de humus de minhoca no solo no churume estamos falando cinza de fogueira não churrasco cinza de madeira da pizzaria o pessoal joga no lixo é um crime a cinza da madeira tem toda a nutrição que tem nos esterco se duas vezes por ano não mais você regar teu chão no teu solo duas vezes por ano só com cinza de madeira na água você vai fazer um faz de conta regou em janeiro depois você rega lá pra setembro outubro duas vezes num ano só no meio das regadas cinza de fogueira é uma baita nutrição e é de graça vai na pizzaria os caras jogam no lixo bagaço de cana da feira os caras pegam os bagaços jogam no lixo deixa secar fogão de len jogam tudo no lixo mas quem falou que é lixo o maior fertilizante coloca a cinza nas plantas sim também isso também não mais que duas vezes por ano é o suficiente muito prejudica sempre longe a casca do cacau eles vendem casca de cacau em São Paulo que tem tritura na plantação na associação tem cacau lá tem é implantação de cacau é de alguém ou é de vocês não um amigo ele vende o cacau ele vive disso ele tira menos ele faz o que com a vez ele vende para chocolate ele torra o que ele faz ele leva para São Paulo então ele leva para São Paulo na associação ele vende lá então aí eu pergunto o que ele faz com a casca do cacau tritura deixa enxugar na sombra um, dois, três meses e usa no solo aí a casca do cacau a farela do cacau é riquíssima em matéria orgânica e é de graça você tem cinza de fogueira? algum lugar tem? fogão de lenha você usa fogão de lenha? ele usa você usa? e com a cinza você vai juntando ou até o seu não deu fim nela? já vai fora mais outra ele não sabe agora você vai pensar duas vezes aí você vai olhar a casca do cacau do teu amigo que ele não deve juntar que ele não sabe fala amigo deixa secar tritura aquilo e vira um pó fala para ele vende isso com matéria orgânica adubação manda ele entrar na internet e vê a adubação da casca do cacau vê a nutrição ele vai cair porque ele não gosta da nutrição ele não sabe ele não tem culpa ele não sabe em casa não tem regra em casa não tem regra para a quantidade de água e fio sempre nessa proporção se o pão quer 100 litros d'á você põe 10 quilos e faz assim como ele é muito forte põe a metade põe a metade põe a metade o efeito é igual muito e não serve mas ela se encarou para o cacau e aí Obrigado.